Vamos então receber os personagens da decisão! Jogo único aqui na cidade de Toledo! História. É... jogo único. É... jogo onde o Brasil todo vai acompanhar. É feliz por estar fazendo parte disso. Quem será o campeão? A gente está chegando na nossa sexta final de sete disputadas dentro dessa temporada, então está sendo uma temporada bem bacana para a gente. O Atlântico em busca do título inédito ou o Jack em busca da sua segunda taça? Chegou quem tinha que chegar mesmo nessa final de Liga Nacional. Dois equipes chegaram por mérito. Então esse jogo único aí, tenho certeza que será uma final histórica da Liga Nacional. É... espero que a gente saia vitorioso. Para a minha carreira, encerrando o meu ciclo no Jornal da Vida vai ser muito especial. E se Deus quiser, vamos sair campeões. Não pode ir rápido, fica pensando em todos os movimentos, todas as coisas que podem acontecer durante o jogo. Então, sem erro. Acredito que é mais a concentração no jogo que vai fazer a diferença. E o jogo vai ser decidido em mínimo detalhe. Acho que a concentração passa por todos os pontos do jogo. A chance para cada lado. Final, né? De boa, é... Ninguém dorme tranquilo. Um jogo onde duas equipes marcam muito forte. William chega, se enrosca com o Neguinho, o clima esquenta. Aí um confronto, uma pegada mais forte. Como é uma final única, de jogo único, então a gente controlar essa ansiedade, tanto de começo de jogo até durante o jogo ali. Deixar o espetáculo um belo espetáculo, né? Esquecer a arbitragem. O pessoal do Jack ficou na bronca aqui que eu precisasse. Vira o meu Jack, ele bateu por gol! Tem desvias que eu tenho! O Jack! O Jack! O Jack! O que é isso? O segundo jogo. O jogo, querendo ou não, te dá um pouco mais de chance de errar, vamos dizer assim. Tu pode arriscar um pouco mais. Uma final única, tu perde um pouco isso. Qualquer erro que tu der é uma vantagem para o teu adversário. Então a gente tem que tentar errar o menos possível. O segundo jogo. O segundo jogo. Rony, número 7. Para a alegria do torcedor do Jeque. Está aberto o placar no auxílio. Lisboa, um para o Jeque, zero para o Alcântico. Fim de papo no primeiro tempo. Vitória para o Celdo Joinville. 1 para o Jeque, zero para a equipe do Atlântico. Volta a rolar. Vale o título da liga futsal. O neguinho bateu para o gol, Willian! Agora colocaram pelo menos o Fernando batendo o gol! A liga perdeu! Pra cá, são os Chieff! e a sobre-chute pro gol de 1ª jogo para fora do vídeo o Edelino assentiu, ninguém colocou essa bola para o gol E vai ficar com o que eu quero fazer agora. Eu vou ficar com o que eu quero fazer agora. Xavi balança, faz a finta, que jogada do Xavi por dentro. Insiste a equipe do Atlético, faz a finta do TN. Que uma culpa! No Taquesão, voltou para o Xavi! Tomou, bola saiu! Vamos lá! Vá. Vá. O que é isso? 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 O que é isso?